Quatro mulheres assassinadas e uma desaparecida. Em três dos casos, a polícia de Belo Horizonte já confirmou que elas foram estupradas e estranguladas pelo mesmo homem. Os policiais já identificaram alguns suspeitos. Já são dez meses à espera de punição para um crime bárbaro. A gente não tem uma resposta de quem é a pessoa. A gente não sabe quem fez isso. Aquele senso de indignação, insatisfação, a única coisa que a gente quer é justiça. O drama da família de Ana Carolina começou no dia 16 de abril. Ela saiu com o filho de carro e desapareceu. O corpo dela foi encontrado horas depois, sem minuto, no banco traseiro do carro, no bairro João Pinheiro. O bebê de um ano e dois meses estava dormindo no colo dela. A polícia civil, que mantinha a investigação sob sigilo, anunciou nesta terça-feira que encontrou o material genético do suspeito nas roupas de outras duas mulheres raptadas na mesma região no ano passado, o bairro industrial de contagem. Maria Helena Lopes Aguilar, 48 anos, no dia 17 de setembro de 2009. E Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, aos 35 anos, no dia 11 de novembro de 2009. A polícia acredita que o assassino escolhia as mulheres pelas características físicas. As três vítimas deles, já confirmadas, eram magras, morenas e de cabelos longos. Todas estavam de carro quando foram abordadas, na garagem ou na volta para casa. O que, para a polícia, seria um indício de que o criminoso estudava a rotina de quem ele queria atacar. Testemunhas estão ajudando a polícia a traçar um perfil do homem que pode estar ligado a pelo menos mais dois casos. O da morte de Adina Feitor Porto, que sumiu no bairro Lindeia, em janeiro. O corpo foi encontrado na cidade vizinha de Sarzedo. E o desaparecimento de Natália Cristina de Almeida Paiva, estudante de direito de 27 anos, ocorrido no dia 7 de outubro do ano passado. O carro dela foi encontrado abandonado no dia seguinte, perto de casa, no Barreiro. Nós temos aí três estupros. Então, é a questão de uma linhagem de um estuprador, que parece que, pelo sadismo, ele progrediu para a questão de morte. No tocante à condução da investigação, nós temos vários elementos, vários subsídios. Entretanto, não podemos explicitar a nível geral para a imprensa, justamente para não prejudicar o andamento das investigações. Quem souber de alguma informação que possa levar ao assassino, pode ligar para o Disque Denúncia. O telefone é 181 e a pessoa não será identificada.